Tudo nos conforme, gordão tá pacote Vingando o gueto, saindo do zero Vitória e respeito, progresso e conceito Saúde, dinheiro e muito sucesso Vence os problemas de um favelado Zero carência no melhor momento Lançamos casa, apartamento e os carros É um abistudo, os menor tá podendo Liga as bebês da moca que encosta Junto com amiga que gosta de brisa Me pede droga, bafora se solta Gata venenosa na onda dos cria Longe de casa ela vira uma puta Na semana ela estuda a futura doutora Enquanto ela não terminar o semestre Curtir a forra no bar das patroas Tô sem tempo pro amor Sem mágoas no coração Partiu pro bailão cestou Nem aí pra solidão As lábios nem a nossa cor As tios com até um canhão Zé Polvinho se atacou Se pata na depressão Desce os balde de Ciroc Não vence por sorte Foi mérito do meu esforço Olha a mudança de vida de x6 pra cima São Paulo é pequena pros lobos Investi na vestimenta porque aparenta ter tipo de uma vida dupla Movimentando essa porra eu faço essa grana Sem fama não tinha luxura De gastar mais de 10 mil num artigo de grife Pra presentear essa puta Tipo fazer festa, chamar os amigos E mais um contêiner de droga e de chuca Fica de placa berrada não Quando vê o comboio de 911 Antes sem condição Agora chefão Invejoso quando vê se morre Peita da Louis Vuitton Conta com os milhão No contato celebridade Tardezinho o clima é verão Mas se a noite cai O bonde já vai de baile Sempre sem localização Me conte se puder No show ou na boate Certeza eu vou tá de pinhão Fumando um balão No centro da cidade Na cidade os opostos se atraem Você quer brincar com o coração dos outros Mas me diz o que você prefere Amor ou um pix misterioso Pix misterioso Afirma que hoje te banca, eu só quero as bandidas do corpo montado Essa fumaça sumiu com a neblina, comemora frutos, curtiram pro ato As patricinhas se amarram no preto, com ouro no corpo e o bolso forrado Deixei 45 mil na gringo, hoje eu me encontro um pouco mais rico e mais caro Colhendo tudo aquilo que traz fruta, eu não ligo pra fama, dinheiro e poder Assassinando a mente desses bicos, hoje eu posso ter tudo que eu queria ter Foda que ele já me invejava até quando eu não tinha muito a oferecer Eu sou a prova do naturalismo, é que uns falam, outros fazem, alguns pagam pra ver Algumas putas pra passar o tempo, prova viva que tempo é dinheiro Curte o momento, hoje eu não te consumo no puteiro Primeiro mês de 20, 24M, a local é no Rio de Janeiro As cariocas na busca de quem vem de fora, rebola só pra maluqueiro 200KM bate no painel, pela ansieta acelera de mercuxa Os dois pateta fez maior cara de pastel Vê que meu bonde corta o vento e come puta Nói mete mate, só para no bololô Fuma no mel, te confesso, desestressou Já já vai teve crime, bebica no amor Coloquei os cordão de ouro e a solidão não me pegou É troca com a Marcela que tem umas amiga puta Que pra fora bebe muito, se tem gelo ela fuma Escondida faz seu job, tá na mansão dos bigode Antes de cair na conta, a bandida chupa Como não esquece minha ex que tá chapando Pra bebê do job e vida, acho que eu tô te amando Ela vem baforando, com o peitão voando Joga pra malandro, joga pra malandro Como não esquece minha ex que tá chapando Pra bebê do job e vida, acho que eu tô te amando Ela vem baforando, com o peitão voando Joga pra malandro, joga pra malandro Joga pra malandro, joga pra malandro Joga pra malandro, joga pra malandro